A mudança foi uma decisão nacional em decorrência da morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos, na última terça-feira. A nova data, definida hoje com representantes dos partidos, é dia 28 de agosto. Nós acreditamos que a partir de agora a população volta a se focar na nossa realidade, na importância que tem essa discussão e que a Band se antecipa a todo mundo e oferece a quem nos assiste. A justificativa foi muito plausível, uma vez que houve uma tragédia na política nacional e a Band mostrou sensibilidade ao cancelar o debate. Acho que isso aumentou a expectativa, né? Esperemos que o debate mantenha o nível das propostas. Todas as regras permanecem iguais e a ordem dos lugares, definida a partir de um sorteio na semana passada, também não sofreu alteração. O senador Eduardo Braga, do PMDB, vai ocupar o primeiro púlpito à esquerda do vídeo. Ao lado dele, o deputado estadual Chico Preto, do PMN. Mais ao centro vai estar o candidato pelo PSB, deputado estadual Marcelo Ramos. Abel Alves, do PSOL, vai ocupar o quarto púlpito. E o governador José Melo, candidato à reeleição pelo PROS, vai ocupar o último lugar à direita do vídeo, ao lado do mediador. Eu acho que aumenta a expectativa, né? A gente estava preparado aí para a semana passada, mas infelizmente não conseguimos. E a gente agora, então, na próxima semana estaremos aqui juntos para contribuir para o debate. Eu acho que vai ficar bem melhor agora, por conta de que se fosse feito naquela hora, seria horrível para todos nós. O debate está previsto para começar às 10 horas da noite e vai ter duração de duas horas. Já o debate entre os candidatos à presidência da República, na sede da Band em São Paulo, está marcado para o dia 26 de agosto.